Bom dia pessoal, vou trazer aqui mais um vídeo pessoal de um objeto que apareceu no céu de Roraima e chamou bastante atenção dos moradores que filmaram esse fenômeno no céu e postaram nas redes sociais. A imagem pessoal mostra o que parece ser um astro que estaria vindo em nossa direção e muitos estão alegando que seria o famoso planeta Nibiru, que nesse momento estaria se aproximando da Terra. E por esse motivo o nosso planeta está sofrendo com alterações na sua estrutura, causando terremotos e desestabilidade no clima aqui em nosso planeta. Se isso é verdade pessoal, ninguém pode confirmar, mas eu deixo aí as imagens para vocês tirarem a conclusão. Comentem aí, deixem o like e queria pedir para quem não for inscrito se inscreva no canal. E quem puder pessoal, compartilha esse vídeo. Olha aí, negócio estranho aí no céu de Roraima. Uma luz, tipo um farol. Olha aí, negócio aqui está estranho.